O que é o Jardim? E vocês vão gostar da casa de Claude Monet no outono Logo na entrada tem a casa dele Que tem como ser visitada Olha que interessante E é bonito, né? Essas flores com esse verde Com a casa rosa É bem bonito Olha, aqui tem a entrada da casa Aí você faz a visita dela todinha e sai por ali Você pode deixar para visitar a casa no final Normalmente eu recomendo a visita no final E começar pelo Jardim E olha que lindo Hoje está um dia maravilhoso Muito bonito E vou começar mostrando esses arcos aqui Que tem essas plantas maravilhosas Olha que bonito Do outro lado também dá para mostrar Eu vou mostrar bem de pertinho para vocês Está bem bonito Não está tão florido igual na primavera Mas a gente tem bastante flores Está bem bonito E com um dia igual esse, olha Está muito bom Não está muito frio A gente está no outono, né? No começo do outono E aqui fica aberto até 1º de novembro De 1º de abril a 1º de novembro O jardim é aberto Olha, um dos corredores que está bem bonito Também é esse daqui Olha como que está florido Sobretudo com as dálias Olha que bonito Essas plantas também Eu esqueci o nome dessas flores Que estão lindas também Olha isso Não está muito cheio Apesar de vocês estarem vendo muita gente Mas não está muito cheio Agora como já está próximo de fechar Para o inverno Então não enche tanto Não enche tanto Olha aqui Que lindo, que lindo, que lindo E aqui também está Tem muitas dessas plantas Dessas flores, né? Amarelas Que eu acho que é uma espécie de girassol Olha isso Aqui então A gente está no começo do jardim Eu vou fazer um tour aqui com vocês Vou mostrar o jardim japonês A parte mais florida É essa daqui Onde eu estou agora E o jardim japonês Não está tão bonito Mas em compensação O jardim japonês As flores Claro que faz falta Mas não faz tanta falta Porque tem a água Tem as pontezinhas Tem muita coisa lá Para vocês verem também Eu vou mostrar tudo para vocês Fizemos umas fotos bem bonitas Olha ali Tem a placa indicando As ninfias Onde que o Monet pintou As famosas pontezinhas As famosas pontezinhas Com as Flor de lótus Quando elas estavam floridas Atualmente não está florido Não tem flor de ló Mas em compensação A gente tem as árvores lá Vou mostrar para vocês Que já começam a ficar Amareladas Alaranjadas Por conta do outono Só que você Aqui para você ter o acesso Ao jardim japonês Você tem que pegar essa escada aqui Que ela passa por debaixo da rua Até o outro lado Passagem subterrânea Vamos continuar Vou mostrar aqui embaixo Para vocês também Como que é E olha que bonito aqui É bem bonito também A temática da casa É rosa com verde Eu acho isso lindo É uma combinação Bonita E que com as flores também Tem o seu charme Já estamos chegando aqui Nos jardins Japoneses No jardim japonês Da casa de Monet Olha Primeiro aqui A gente vai encontrar Essa ponte Olha Tem toda uma setinha Indicando O percurso Que você tem que fazer Olha que bonito aqui Tem aqui Olha Plantação Bambuzal Não é muito comum Aqui na França Mas no Japão É bem comum Então aqui Como é o jardim japonês Tem que ter A gente não tem acesso Né Acho que ninguém tem acesso Ali que é tanto Pé de bambu Que Não dá nem para andar Ali dentro Olha Tem esse caminhozinho Com as árvores Aqui É bem legal Passa uma Uma tranquilidade Uma paz Ah Eu adoro Eu venho aqui Várias vezes ao ano Com clientes E cada época Tem um Tem um clima Diferente Tem um Uma atmosfera Diferente Atualmente É a atmosfera Do outono Sem muitas Flores Mas também Com charme Como sempre Estamos passando Por uma outra ponte Olha ali Eu já conheço Não gosto de pegar Muito ali Porque é um caminho Que não tem muita coisa Aqui é bem mais bonito Olha que lindo Aqui embaixo Dessa árvore Maravilhosa Né Maravilhosa Tem uma harmonia O jardim Que é impressionante Olha esses bancos Aqui tem um mapinha Do jardim A gente está exatamente Aqui Nessa árvore Está vendo? Aqui inclusive Eles mostram É mais A parte florida Está mais do outro lado E aqui é mais Água Com plantas Com árvores É bem legal Olha que lindo Essa árvore Maravilhosa Né É um lugar Perfeito Eu sou apaixonado Eu vou passar Por aqui Agora Nessa ponte Eu vou mostrar ela Depois Que é uma das principais Pontes Mas a hora Que eu estiver Voltando Pelo outro lado Eu mostro Olha que lindo E tem uns portugueses Ali Olha que bonito Também Essa árvore Ali Como ela está Bonita Chama chorão Essa árvore Eu acho Toda amarelada Está bem legal Vamos agora Num ponto Que assim É o ponto Que Dá para ter Uma visão Muito bonita Do lago E é um ponto Que Disputadíssimo Para foto Para tudo Porque A gente consegue Chegar bem próximo Ao lago E ver As As nínfias Né As As flores de loto Quando tem Esse daqui Isso aqui Está disputado Tem até Fila Olha que gracinha Gente As menininhas Cheirando Vamos ter que Esperar um pouquinho Esperar a nossa vez Vou mostrar um pouquinho Para vocês Olha que lindo Esse ângulo Esse espelho D'água Né E quando Está florido Fica muito Mais bonito Olha que maravilhoso Vamos continuando Aqui também Tem esses bancos Onde rende fotos Maravilhosa E tem esses arcos Olha Quando está florido Esse Essas rosas Né Fica muito lindo Também Mais uma ponte Ali E vamos que vamos Vamos agora Para a ponte Acho que é uma das pontes Que mais aparece Nas pinturas dele E as E uma das mais disputadas Se não a mais Viu Porque Ela fica Num ponto Que dá para Ter uma visão Bem legal Do jardim No geral Olha Olha Essa daqui Estou chegando Aqui Mostrar a visão Ela para vocês Olha Isso Dá o zoom Um pouquinho Mas também Tem aquela Dali Olha Do outro lado Vamos ver Se dá para ver Fica bem Escondidinha Também A menina está aí Tentando tirar Uma foto Vamos esperar Um pouquinho Continuar Perdão Meci Vamos Continuando Vamos 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 Continuando Aqui também Olha Aqui tem Aquela planta Que fica Tipo uns cachos Assim Lilás Essa planta Aqui Olha Que fica Tipo uns cachos Bem interessante Viu Não sei se vocês Vão Entender O que eu estou Falando Mas fica Bem bonito Olha Aqui Olha Essas cores Do outono Gente Que coisa Linda Que coisa Maravilhosa Que é Esse lugar Eu Recomendo E os Clientes Que eu estou Agora Eles amaram Eu falei assim Olha Não está no auge Da beleza Não está no auge Das flores Que eu já Vim aqui Sei lá Várias Vezes E eles falaram Não Eu amei Está lindo Está muito lindo Olha Que bonito Eles falaram Não Não É porque Eu não conheço Do outro jeito Mas desse jeito Já está lindo Eu falei Que bom Que bom E eles gostaram Muito Assim Sabe E é Diferente Bem diferente Que isso aqui A gente não vê Em outra Outra época Do ano Falaram que amaram Essa ponte Aqui também Onde a gente Está chegando Agora Ela é disputadíssima Sobretudo Quando essa árvore Está florida Dá trabalho Para tirar aqui Eu tenho que Jogar um monte De gente Dentro da água Olha Só que aqui embaixo É muito escuro Não dá para tirar Muita foto Mas em compensação A visão É de outro mundo Vamos continuar Olha que legal Ali tem um barquinho De Monet Estou brincando Acho que não é De Monet não Tem a canoa De Monet O pessoal usa Muito Eu já vi eles usando Para limpar O lago Assim Quando tem muita folha Quando tem Muita Às vezes cai muita folha E tem que limpar Olha Muitos bancos O grande Tem muitos idosos Tem que ter muito banco Né gente Com certeza Tem que ter Se eu já fico cansado Imagina quem é mais velho Com certeza Olha Voltamos Voltamos Para aquela primeira ponte Do jardim japonês Aquela primeira ponte E agora eu vou Continuar E vou mostrar Do outro lado Para vocês Que é onde tem mais flores Onde está mais florido Fica aí Voltamos 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 Para esse lado Aqui agora E a gente vai ver Esse lado Também Que está Incrível Olha que linda Essa Essa planta Que eu não sei O nome dela Parece muito Com girassol Mas eu acho Que não é Que está Bem bonita E agora A gente vai Chegar Num dos lugares Que é mais disputado Né Esse daqui Que eu vou mostrar Agora não Calma Que é bem bonito Também Olha que lindo É Que rende fotos Lindas E assim Essa é a única época Que o chão Aqui em Monet Fica florido Eu vou mostrar Para vocês Olha que lindo Que fica O chão De Monet Eu acho Maravilhoso E agora É a única época Do ano Que tem isso Porque nas outras Épocas Não tem Ficam as plantinhas Aqui Mas nunca Com flores Eu acho Incrível É justo No outono Que a gente consegue Esse cenário Aqui Mas em outras Épocas Óbvio Que tem outros cenários Porque o legal De Monet É isso Quando tiver aberto Dá para visitar Tem flores Tem lugares Bonitos O legal É isso Olha E aqui É onde todo mundo Para Para tirar uma foto Que a gente consegue Também pegar um pouco A casa De fundo E aqui A gente continua No jardim Olha Infelizmente A gente não tem acesso A esses corredores Que ficaria bem bonito Também Se a gente pudesse ter Mas não tem Essa árvore aqui Na primavera Ela fica toda rosa É uma Cerejeira E esse caminho Aqui Essas plantas Aqui São lavandas E em julho Fica todo lilás Fica todinho Todinho lilás Olha Aqui já é a saída E antes de sair A gente passa Pela lojinha Olha que bonitinha Essas plantinhas Onde tem vários Souvenirs Que você pode comprar Calendário Ima de geladeira Tudo um pouco Relacionado com Monet É bem legal Vou mostrar um pouquinho Aí dentro pra vocês Aqui é dentro Da lojinha Tá vendo Muita coisa legal Tem umas gravuras Olha que legal isso Das pinturas de Monet Olha lá As famosas pontes 5 euros 5 euros Esse daqui Mais gravuras Das pinturas de Monet Muita coisa legal Olha DVD Contando a história Bastante coisa Cartões postais É isso? Deixa eu ver Não Esse aqui é um Que isso? Cadernete Acho que isso daqui É tipo um Ai como é que é O nome gente Precisa fazer anotações Isso aqui que são Os cartões postais Olha caro Esses cartões postais 1 euro Chega caro Olha Vários cartões postais Só dá As pinturas de Monet Olha que interessante Tem também Essas impressões Na tela Na tela Das pinturas de Monet É 37 euros Bem carinho Esse é 80 Olha isso E assim Das mais famosas Das pinturas mais famosas 120 euros Bastante coisa legal Tem até roupa Com as estampas De Monet Muita coisa Olha tem foto Dele ali Tem Bastante coisa Aqui Dá pra Levar bastante Lembrancinha Olha que bonitinho Tem até as bolsinhas De moedas De moedas Tem Sacolas Chaveirinhos As xícaras Olha que lindas Essas xícaras Nossa Se for aquele preço Eu achei bem caro 37 euros Essas xícaras Será? Vocês vêem melhor Olha Tem esses pratinhos Isso daqui É o que? Torchon Pão de prato Torchon Pão de prato Mas esse pão de prato Parece que não seca nada Porta copo É Bastante coisa Coisinhas Que aqui Você for pegar um de cada Você deixa Um salário aqui Em pouquíssimas coisas Tem os livros Olha 9 euros Que mostra O jardim Conta um pouco Da história Acho que não tem Português Eu já olhei Inglês e francês É bom que vocês Pratiquem No inglês Tem guarda-chuva Com estampo Tem bastante coisa Bem legal E o Monet Mais novo É isso mesmo Aquela xícara Ele tá 38 euros Checaro Mas em compensação Tem essas De 10 euros Então Presta muito melhor Bem melhor E essa daqui Maior ainda 44 euros Gente O que tem essas xícaras É de ouro? Deve ser Porque Foi o Monet Que pintou Essas Na própria xícara Porque por esse valor Pessoal Eu tô aqui Com a Luana E o Guilherme Vamos andando E aí O que vocês acharam Do passeio? Gostaram? Nós adoramos O passeio Aqui O lugar é lindo O acompanhamento Também foi ótimo Muito obrigada Foi tudo maravilhoso Vocês gostaram Assim Da casa Tinha flores O que vocês acharam? O que mais chamou Sua atenção Assim Todo jardim Luana Vamos lá Que mulher é mais Detalhista Não O jardim é lindo Transmite uma paz É um lugar Que vale a pena vir Mas especialmente Pela questão Histórica mesmo Pra você saber Que você tá visitando O local Que viveu Mais de 40 anos Um dos maiores artistas Impressionistas Do mundo Então isso vale Muito a pena Na verdade Eu acho que é o que vale Mais a pena E além disso O lugar é lindo Ah que legal E você Guilherme O que você gostou Assim O que você achou Do lugar Porque foi a primeira vez Dos dois Já veio tantas vezes Em Paris Mas nunca tinha vindo aqui E o que despertou Essa vontade Assim De vir Conhecer Pera aí Que a gente não se atropelar A gente vem a França Pensando em Versailles Nos jardins de Versailles Sim É imperdível Vocês tem que conhecer Não No caso aqui é Monet Os jardins de Monet Exatamente É o que eu ia dizer Aqui não tem A exuberância de Versailles Mas tem um requinte Que vocês não encontram lá Vale a pena É verdade Nunca tinha pensado nisso Com a técnica do fotógrafo E a simpatia Ai que legal E Monet É a casa de Claude Monet Ela fica mais ou menos Uma hora e quinze De Paris E o tempo de passeio No Novo Tau É em torno de quatro horas Uma hora e quinze Pra ir Uma hora e quinze Pra voltar E um tempinho Muito bom Aí pra gente Visitar Tirar fotos Entrar na casa Dá bastante tempo Pra fazer Normalmente Eu faço esse passeio Junto com Versailles Olha que lugar Gostoso Pra sentar Tomar um café Batar um papo Eu faço Giverny Conversailles A gente vem Normalmente Primeiro Pra Giverny Na parte da manhã E a tarde A gente vai pra Versailles Visitar Versailles Que Eu acho Melhor Versailles A tarde Porque tem menos gente De manhã O pessoal Fica afobado Pra entrar no castelo Quer Quer visitar logo E Giverny Não Giverny Felizmente É um lugar Que Sempre Tem muita gente Mas não lota É uma fila Que Que é muito rápido E Não é Estanto Porque é mais difícil Vim De transporte público É um pouco mais difícil Olha que legal Uma granja Com as galinhas Que engraçado Essas galinhas Galinha tem um Tupete Olha Ai Ai Que engraçado Isso E Então é isso Acho que num dia Fica muito bom Versailles De Giverny No mesmo dia Super vale a pena Super Super prático Pra vir Muito de boa Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Ativem o sininho E se você quiser Fazer esse passeio Aqui comigo Com fotos Envia aí Uma mensagem Pro whatsapp Que tá passando Na sua tela Aí durante o vídeo Todo Que eu programe E faça um passeio Bem legal Com vocês aqui Então até o próximo vídeo Se inscreva no canal Tchau Tchau